Bom, Silvano, então, como você comentou, a gente vai falar sobre a influência da taxa de juros, das decisões dos bancos centrais, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, nas nossas estratégias. Você poderia explicar isso? Isso é uma dúvida natural que vai surgir aí de você que é assinante, não só da estratégia, da tática do dólar, mas da Rocket Five, do Indy, do Atlântico, quer dizer, como a gente lida com esse tipo de situação? A gente conhece aí do mercado, talvez mesmo você que está iniciando já ouviu falar que quando tem esse tipo de decisão sobre taxa de juros nos Estados Unidos ou mesmo aqui no Brasil, costuma mover um pouquinho o mercado. E aí tem uma coisa que vocês precisam entender, que é a maneira como nós trabalhamos, usando a metodologia quantitativa aqui na Rocket Trade, em relação à maneira como outras pessoas trabalham. Então, as nossas estratégias, elas são reativas à situação do mercado. Nós já temos aí várias posições abertas hoje, né? Estamos aí posicionados em Indy, posicionados em dólar, várias ações no Atlântico, a carteira Rocket Five já está posicionada. E como que a gente enxerga esse movimento da mudança da taxa de juros? A gente vai reagir. Então, dependendo do que acontecer com o mercado, amanhã os nossos sistemas podem abrir novas oportunidades, encerrar alguns trades. Mas tem que ficar muito claro isso. Aqui na Rocket Trade, a gente não fica tentando adivinhar. A gente não faz aposta com o seu dinheiro. A gente não vai falar, olha, compra porque a taxa de juros vai cair. Inclusive, eu brinco muito aqui com o pessoal que a gente tem uma história recente da última vez que teve relatório de taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil. Porque os nossos sistemas indicaram uma venda e saiu lá a corte da taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil. E mesmo assim, a bolsa caiu no outro dia. Estava todo mundo ali apostando, vai subir, vai estourar. Normalmente, espera-se que quando a taxa de juros caia, as ações subam, porque a renda variável tem que se beneficiar dessa queda dos juros. Perceba o seguinte... Nesse caso, o Indy estava posicionado na venda e ele caiu. Perceba o seguinte, a gente não está falando que o Indy adivinhou que a bolsa ia cair. Não foi isso que aconteceu. Ele estava posicionado, a bolsa caiu, ele encerrou uma operação no ganho. Se a bolsa subisse, ele ia se topar no loss, provavelmente. Mas é muito importante deixar claro que as nossas posições, já haviam sido assumidas. A gente não ficou tentando adivinhar. A gente assume posições e vai reagindo ao mercado enquanto a gente está posicionado nesses ativos. Então, em resumo, para você que está nos assistindo, por hora, a decisão do FED ou do Banco Central em relação às taxas não muda em nada as nossas estratégias. A gente vai reagir tão rápido o mercado, mostre se ele vai subir ou cair a essas decisões. Sempre lembrando também, não esqueça de dar o seu joinha no seu vídeo, também se inscrever no nosso canal. E até semana que vem.